Oi, gente! Boa tarde! Estamos aqui ao vivo, como prometido. Desculpa aí os minutinhos de atraso, tava me preparando aqui. Como estão? Tudo bem? Deus abençoe você, sua casa. E eu estou aqui hoje, Carla Silveira, para que possamos juntos aprender esse olho esfumado com glitter. A gente brinca que é o olho glam esfumado. Olha aí esse olho que nós vamos aprender. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui, que no vídeo a gente consegue ver o que está acontecendo, não é mesmo? Vai mandando aí aviãozinho para as amigas, para os amigos. Vai chamando o povo para a gente poder junto aqui fazer esse olho esfumado. Olha que legal, né? Eu já estou pronta, a minha pele já está pronta, tá? Um olho já está pronto, olha aí. Nós vamos aprender a fazer esse olho. Maia, maravilhosa! Que saudade! Tudo bem, meu amor? Como você está? Me conta como estão as coisas, se você está bem, família? Todo mundo se cuidando, né, gente? Então, nós estamos aqui para aprender a fazer esse olho esfumado, tá? Se você não preparou sua pele, faça o olho, depois você treina tudo. Nós vamos fazer lives aqui direto para ensinar cada dia uma coisa, para a live não ficar muito grande, tá bom? E eu já quero agradecer aí a presença de todos vocês. Vai ficar gravado, compartilha com as alunas, com as amigas, as amigas, tá bom? Então, veja, eu estou com o olho todo pronto, ok? O rosto todo pronto e nós vamos fazer, então, esse olho. Meu Deus, que diferença, não? Vou pegar aqui uma paleta para vocês verem a diferença, ó. Essa é a paleta que a gente vai usar aqui. Olha isso, gente. Olha. Meu Deus, fala a verdade. Tudo bem, Nádia? Ô, Mar, meu amor, como você está? Como está Alguinha? Saudade de vocês. Roger. Então, vamos lá. Nós vamos pegar um corretivo, tá? Se você não tiver tudo aí, gente, faça e depois anote a sequência, depois você revê, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, um pincel língua de gato, pequenininho. Vamos pegar um corretivo, eu vou pegar esse corretivo, corretivo sempre mais claro que a sua base, ok? Então, eu vou pegar esse corretivo aqui e vou aplicar na minha pálpebra, tá? Pálpebra toda. Eu vou pegar um espelho aqui para ajudar, ó. Tirar aí daqui, fica incomodando vocês. Passa na pálpebra todinha, já fica preparada aí para a noite, olha que maravilha, né? Aqui no canto, ó, passa bem nesse cantinho, que esse fundinho aqui, a maioria tem escuro, tá? Passa na pálpebra toda. Vem com uma esponjinha. Cadê minha esponjinha, meu Deus? Pode ser a esponjinha 3D, tem ela pequenininha, tá? Mas essa aqui também dá. Pode ser uma esponjinha assim aqui de queijinho. Ó, queijinho, você aperta o queijinho assim, ó, faz um carimbinho, tá? Fala, Mari Kerbes. E aqui a gente dá batidinha para selar esse corretivo. Ele que vai ser o nosso primer nos olhos, tá bom? Aí eu vou fazer a sobrancelha. Gente, a sequência é uma coisa assim, tá? Que não tem problema. Tem gente que faz os olhos primeiro e depois faz a pele, né? Mesma coisa aqui. A sobrancelha pode ser primeiro, pode ser por último, não tem problema. Você vai pegar um tom de sombra marrom, né? Ou um quarteto de sobrancelha. Eu até tenho um quarteto de sobrancelha aqui, mas vamos aproveitar. Eu tô usando aqui uma paleta que chama Soft da Dezel, tá? Vou pegar esse tom marrom opaco, ó. Um, dois, três, quatro. A quarta sombra. Um, dois, três, quatro. Se você for mais loura, pega um marrom mais claro, tá? Se a sobrancelha for clarinha. Então, olha só que legal que nós vamos fazer. Aqui, ó, um dedo do pé da sobrancelha, eu vou demarcar ela em cima e embaixo. Eu vou riscar em cima e embaixo, tá? Aqui, ó. Passei um pouco aqui. Deixa eu pegar uma cotonete. Tenho sempre a mão com a cotonete, que ajuda bastante. E agora, com a sujeirinha que ficou no pincel, eu deixo ele deitado aqui, ó. Olha esse pincel. Esqueci de mostrar o pincel. Pincel chanfrado. Durinho. E aí, com ele em pé, eu venho aqui no pé da sobrancelha, ó. Passo aqui o quadradinho do pé. Passo e preencho essa sobrancelha. Carla, qual que é o limite? Não sabemos que tem gente que tem olho junto. Não sabemos que tem gente que tem olho separado, né? Falar pra vocês um pouco de... De... Como que fala? De simetria. Pega um pincel, você vai ver que no pé do nariz é onde a sobrancelha tem que ficar. A parte mais alta é do nariz, na menina dos olhos. E o final, é finalzinho mesmo. Deita no nariz, ó. É até onde a sobrancelha tem que ir, e a sombra também. Ok? Essa é a simetria. Tá? Tá? Quando vocês pegarem uma régua entre as duas sobrancelhas, não pode ter menos que 3 centímetros. Tá? Então, se a pessoa tem menos de 3 centímetros, ela tem o olho junto. Se ela tem mais de 3 centímetros, ela tem o olho separado. Aí, vocês têm que procurar uma especialista em design de sobrancelha pra ajudar vocês aí. Ok? Então, vamos lá. A hora que eu vou fazer, gente, eu vou pegar uns tons de sombra quente no tom de marrom. Tá? Vou pegar um pincel de esfumar. Ele é fofinho, ó. Gordinho. E vou pegar essa sombra. E o que que é legal? Vou dar uma carimbada aqui. Tá vendo? Que carimbou. Gente, qual que é o segredo de esfumar? Vou ensinar dois. Um que eu aprendi com a minha maravilhosa professora Debra Weiss. Né? Esse é o segundo. Vou ensinar o primeiro. O primeiro é limpar pincel. Então, você pega uma toalhinha, um papel toalha, uma toalhinha, né? Eu, no caso, tenho um limpador de pincel, que é um higienizador. Mas você limpa aí o pincel pra tirar o excesso, ó. Tá? E vamos fazer movimento de vai e vem. O que que essa sombra vai fazer? Vai criar um fundo aqui pra dar uma transição linda. Olha que coisa bonita que é essa sombra. Esse tom. Acho ele maravilhoso. Ele dá um tom, né? Fala, Rafael! Tudo bem, Ju? Li! Liga de futebol. De futebol, hein? Olha que legal. Então, você vai e vem, tá? Tá vendo? Ó, criou o fundo. Agora, eu vou pegar um marrom mais quente. Eu vou usar aqui, ó, um tom de um pó que eu chamo escuro 2. Tá? Um pó compacto, escuro 2. Olha que bacana. Vê se você tem alguma sombra nesse tom aí. Ai, obrigada, Rafa! Já tá pronto. Então, aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o... a sombra ou o pó. E vou fazer no cantinho aqui em diagonal, ó. Vou fazer o carimbo. Limpar. Nós vamos trabalhar aqui em diagonal, ó. e puxar um pouquinho pra dentro. Olha que legal. Gente, é tão difícil maquiar no celular. Meu Deus do céu. Fala a verdade. Olha. Olha que bacana, tá vendo? Ó, em diagonal, ó. Olha aí, Mari Kebs. Rafael Campolina. Fala, Izzy. Tudo bem? Lohuama, querida, assumida. Suzy. Olha que bacana, gente. Não pode deixar chegar na sobrancelha. Tá bom? Faz com facilidade. Ai, ai. Deus é que sabe, né? Tudo bem? Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um pó translúcido. Tô usando aqui, ó. Pó translúcido. Final touch da Désil. Vou pegar um pincel fofinho. Ou uma esponjinha. E vou fazer uma caminha aqui. Tô com muita saudade, Suzy. Claudinha, você conseguiu. Eu errei, né, gente? A data. Você tava pensando que era ontem, né, Cláudia? Eu achava que hoje era quatro, gente. Me desculpem. Então, vou fazer uma caminha aqui, ó. Ai, meu Deus. Estragou a maquiagem. Estragou não. Fica tranquila. Faz a caminha aqui de pó. Eu até gosto mais de uma esponjinha assim, ó. Que ele gruda mais, ó. Tá vendo? Fizemos a caminha. Não tem problema. Deixa essa caminha aí. Ó, cá. Vamos agora. Podia até ter passado depois. Delinear o olho. Pode ser um delineador líquido, tá? Pode ser caneta delineadora. Pode ser em gel. De seu gosto. Eu vou usar a caneta delineadora do... Da Dezel. O que a gente vai fazer? Nós vamos delinear do canto pra fora. Sempre do fino pro mais grosso. Nós vamos deixar um cantinho sem nada. Nós vamos chegar mais ou menos... Sim, Rafael. Sempre vamos ter lives, meu amor. Nós vamos deixar até mais ou menos aqui, ó. Ó. Até aqui assim no olho. Não chega até o final, tá bom? Ai, gente. Agora eu preciso do espelho. Então, ó. Vem lá no cantinho. E vai. Mais ou menos até aqui, ó. Até aqui. Deixa eu preencher. Ó. Vocês vão ver que no final aqui vai ficar quadradinho, ó. Olha. Aqui. Deixa eu ver. Ai, que top. Não? Ficou. Certinho aqui. Engraçado. Tem um fio de cabelo aqui bem no final. É. Saiu. Ó. Tá vendo? Não fui até o final do olho. Aqui no final você pode até quadrar ele, ó. Vocês estão vendo que aqui tá mais grosso que no finalzinho? Eu vim do fino pro largo. Tá vendo? Em diagonal. Certo? Maravilha. Volta. Vai ficar gravado? Volta, faz de novo. Volta, faz de novo. Volta, faz de novo. Volta, faz de novo. Aí vocês vão pegar um lápis preto ou lápis retrátil, tá? Vou pegar aqui o lápisinho da Adésio. Preto, gente. Se tem um lápis preto nessa vida é esse lápis. Olha que preto maravilhoso. Olha. Olha aqui. preto e macio. Nós vamos completar, então, o final aqui até o final do olho. Tá? Pega o lápis preto ó e vai até o final. Cara, por que lápis? Porque nós vamos esfumar e o delineador seca e não vai esfumar. Certo? É maravilhoso, né, Rafa? Esse lápis é incrível mesmo. Ó, super preto, ó. Ele risca em cima de qualquer sombra. Também não vivo. O único lápis que eu vi igual foi um que chama Bon Joa. Você só encontra em... em Free Shop. Ou lá, né? Na França. Em Free Shop vocês vão encontrar. Então, agora, nós vamos pegar um pincelzinho É... Cadê o pincelzinho? Aqui. Esse. Deixa eu até limpar ele, que ele tá sujo. Eu tava fazendo outro olho e não limpei, né? Limpa lá no papel ou na... Ó, um pincelzinho de pontinha assim. Olha que bonitinho. Certo? Olha que top agora que nós vamos fazer, gente. Vocês vão pegar o pó compacto de vocês, tá? Ou uma sombra nude, neutra, sem brilho. Pinta até em cima de glitter. Gente, essa sombra aqui, ela... Esse tom de pó ou seu pó compacto vai ser a sua borrachinha que vai trazer naturalidade na sua transição. Vai tirar a marcação do seu delineado, do seu esfumado. Então, quando você vem aqui no final, ó, e faz isso, ó, e aqui em cima... Olha, ele deixa mais natural, tá? Então, nós vamos pegar aqui agora aquela mesma sombra que eu fiz a sobrancelha. Um, dois, três, quatro. Vou pegar. E vou carimbar. Quem tiver interesse na make, como que faz? Ai, Rafa, entra em contato comigo, porque eu tenho uma... Nossa, eu tenho uma... Um super... Uma super forma da pessoa comprar com 50% de desconto. Imagina. Imagina o que é isso. 50% de desconto. É fantástico. Você pode ser uma pessoa que compra com 50% de desconto. Você prefere pagar 100% ou 50%. Aí, eu pego o marrom aqui, Rafael, e vou carimbar o finalzinho do delineado. Lá onde a gente foi com o lápis, sabe? Onde a gente foi com o lápis no final e pinta. 50%, Rafa? Vou dar um exemplo aqui pra você. Deixa eu ver o que eu lembro por isso. Me fez de cabeça. Esse aqui, ó. Essa paleta. R$149,90. A pessoa vai pagar R$74,95. Então, é top. Aí, pintei aqui com o marrom, vou na preta. A primeira onda, ó. Vou na preta e pinto também. Ó. Vou pegar um pincel e esfumar menor. Deixa eu ver qual que é meu menor aqui. Pode ser esse. Um pincelzinho de esfumar menor. E começo, então, a esfumar na diagonal. E aqui, gente, que tá o segredo do negócio. Eu vou colocar um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom. Até conseguir o que eu quero. Só que a raiz tem que ficar sempre pretinha, ó. Tá? A raiz tem que ficar sempre pretinha. Pega o marrom, pinto. Venho aqui. Ui! Meu Deus, fugiu. Isso. Qual que é o limite do tom? O limite que você gosta. Mais claro, mais escuro. Carlo, gosto mais preto. Carlo, gosto mais marrom. É. A pigmentação e a... E a... Durabilidade é muito boa, né? A gente tem que usar produto que a gente gosta. Produto de qualidade que vai dar aí uma... Uma durabilidade, né? Vocês vão pegar aqui, ó, e vão trazendo pra dentro, mas até não pode muito pra dentro, tá? Pode pegar um outro pincel e vai continuando com essa brincadeira. Pega um pouquinho do marrom. Pega um pouquinho do preto e vai esfumando. Vão esfumando. Até ficar igual o outro lá. Tá igual? Vocês que estão enxergando aí, tá igual? Ó. Deus te abençoe, minha filha. Sobrinha amada. Vitória, minha sobrinha. Acabou de entrar, gente. Olha aí pra vocês verem. Aí, o que que a gente faz? A gente pega aquela primeira sombra que nós usamos pra dar aquele fundo do olho, tá? Lembra? E esfuma em volta. Pra dar naturalidade na transição, gente. O que que ela vai fazer? Não vai deixar... Eu tô tampando vocês! A louca, né? Não vai deixar a marcação ficar, né? Zoada. Porque isso é que é o legal da maquiagem. Pega aquele nude de novo. Olha que bacana isso, gente. Vem aqui no final, ó. Faz aqui como se fosse um V. E passa aqui rente a sobrancelha. Olha, gente! Que top das galáxias! Tão vendo? Tô achando que o de lá tá mais pretinho. Vou só pegar mais um cadinho de preto aqui. E maquiagem é isso, gente! Não tem segredo! Não tenha medo! Tá vendo, ó? Só deu uma pintadinha de preto. Venho com o esfumado. Olha! Tudo bem? Tudo bem! Maravilha! Agora, a gente vai pegar e vamos pegar ou um pincel de pó ou um lequinho. Nossa, me borrei inteira aqui no negócio do lápis preto. E vou tirar o pozinho, ó. Gente, esse negócio transduce, ele é maravilhoso. Olha só. Pronto! Se tiver que ter algum pozinho preto, vai embora junto. Beleza? Top das galáxias! Agora, nós vamos pegar aquela mesma sombra. Olha, você vê que a gente usa pra tudo. Um pincel bem durinho. Ele parece o língua de gato. Vou pegar essa sombra aqui e vou varrer a parte inferior dos cílios. Até metade, ó. Tudo bem? Agora, aquela quarta sombra. Um, dois, três, quatro. Vê aí se é parecido o seu tom de marrom. E varro por cima. Até metade. Agora, a preta. Carimba. Deixa eu ver aqui. Achou que deu uma borradinha? Vem com o cotonete e termina. Não deixa. Ó. Vou esfumar mais um pouquinho aqui. Agora que eu cheguei perto ali de vocês. Eu vi que tava mais alta. Hum. Muito bem. Certo? Volto com o lápis preto e passo na marca d'água. Na linha d'água, ó. Eu fecho o olho pra passar. Até metade só. Tudo bem? Até metade? Ah, Carla, por que até metade? Bom, se você tem um olhão gigantão, você pode ir até o final, né? Mas essa aqui nós vamos passar até metade só. Certo? Top das galáxias. Agora, pegue aí o seu cílio. Pega a pinça. Entra com ele na pinça. Segura. Gente, eu tenho uma cola aqui que chama IEV. É da marca IEV. Essa cola, ela é 48 horas. Tem ela de 16, tem de 24. Eu gosto da 48. Tem gente que gosta da cola preta. Tem gente que gosta da cola branca. Né? Eu gosto da branca. Mariana e Kebs gostam da preta. Tem uma polinha aqui que esse aqui eu já usei de uma vez. Dá pra usar de novo, Carla? Claro que dá. Né? De preferência, os cílios com a base em color pra ficar mais natural. No caso aqui, o meu é preto mesmo hoje. Passa a cola. Tá? Depois eu vou trazer uma outra marca de cola pra vocês. Mas essa IEV é muito boa. Encontra em casas de cabeleireiro, de cosmético. Aí, gente, olha que bacana. Vou pegar esse cílio. Secar. Deixa secar um pouquinho. Depois a gente vai conversando. Como eu tava falando pro Rafael, se você gosta de maquiagem, se você tem interesse de aprender mais sobre maquiagem, se você tem interesse de ser um empreendedor com a maquiagem, né? Talvez você que é professor de dança que tá me vendo, tem muitas alunas, quer passar essa maquiagem pras suas alunas, quer trazer essas alunas pra também consumir com desconto e formar aí uma rede de pessoas, de consumidoras inteligentes junto a você, só me chamar. Me chamar que eu te mostro tudo sobre a Dezio e sobre o Inspira, tá? O Inspira é uma plataforma que nós criamos pra dar suporte pra você que quer aprender a se automaquiar, você quer fazer uma aula de automaquiagem ao vivo comigo ou com a Mariane Kerbis, pode ser presencial pra quem mora próximo a nós, pode ser online, né? Se você gostaria de saber como ganhar uma renda extra com a maquiagem, você pode nos chamar. Se você quer, se você gosta de vendas, né? 100% de look, pode nos chamar. Se você não quer nada disso, fala, Carla, eu quero só consumir com desconto, pode me chamar. Fala, Carla, eu não gosto de desconto, tem problema não, pode comprar com preço cheio também. Ai, eu não acredito nisso, não acredito que você não gosta de desconto. Eu amo desconto. vem com ele aqui, gente, coloca bem no meio dos cílios. Eu esqueci de falar que tem que medir, né? E põe lá, olha. Aí eu venho com a mão, coloco ele no final e com a pinça eu ponho aqui no final. Ai, gente, que coisa fácil! Ai, é muito fácil, gente. Olha que maravilha. Dá uma apertadinha pra ele fixar. Tô pronta, gatas e gatos. Espera secar um pouquinho. Então eu coloquei essa faixinha, né, pra vocês verem melhor. Combina com o rosa do Inspira. Tudo top das galáxias, né? É, justamente. Como eu disse, né? Olha só, Rafael, olha essa paleta nova que saiu para o verão. Olha as cores. Gente, esse azul é um negócio inacreditável. É muito bom. Ai, Andréia, tá aí, gatona. Você tá bem? Então, gente, agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu tinha que ter feito antes do cílio que eu esqueci. Vocês me perdoem a sequência. Não tem problema não porque é um pigmento e não vai cair. Eu vou pegar esse pigmento aqui, olha só que legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ele é. Ó. Vou pegar um pincel chatinho assim que parece uma linguinha de gato. Vou carimbar nele e vou vir aqui, ó, no canto. Ó. Aonde está claro? Na parte interna do olho, tá? Ó. A louca esqueceu do glitter, né? Vocês não falam nada, né? Fala a verdade nesse povo, nesse meu público. Esquecer de mim. Esqueci do glitter, coitado. Hã? Gente, usa sempre a borrachinha, tudo que vocês quiserem consertar, tá bom? Então, ó, o glitter, ele vai ser no canto interno, qualquer tom de pigmento. Eu quero azul, o ideal que seja pigmento, porque se for glitter solto, a gente vai ter que usar uma pastinha, um primerzinho pra glitter, transparente, parece um silicone, tá? Então, o pigmento, ele não vai deixar com que você, com que o glitter caia assim, sabe? Esse pigmento, ele é muito fininho, e aí não fica, não cai. Certo? Agora, então, eu pego a máscara de cílios, tem cuspa iniciante, foi o que eu disse, se a pessoa quiser, pode chamar e marcar um curso bem básico, inclusive, inclusive, nós temos um um infoproduto, né, com cinco módulos, tá? Que você pode adquirir, você pode ser um afiliado, ganhando 70% de comissão, ou você pode adquirir pra você com cinco módulos. Primeiro módulo é Maquiagem Social Dia-a-Dia, Segundo módulo, Maquiagem Social Noite, Terceiro módulo, Smoking Eyes, que é aquele olho preto, Quarto módulo, Olho Glam, e Quinto módulo, Fox Eyes, ministrado alternadamente por mim e pela Mariana Ikerbs, de Chapecó, tá? Que é minha parceira que me inspira. Então, um é com ela, dois comigo, três comigo, quatro com ela, cinco com ela. A gente tem bônus, ensina tipos de pele, tipos de base, como fala? Ensinamos como empreender com a maquiagem, como ter inteligência financeira com a maquiagem, como você ser uma empreendedora, né? Então, você pode adquirir, tem um link aqui na minha bio sobre esse curso, se você quiser saber mais, tem apresentação lá, e se tiver dúvida, pode me chamar. Pra que a gente usa a máscara de cílios, gente, pra unir, então, os cabelinhos do nosso cílios natural aos cílios artificial, pra não ficar dois cílios, né? Tá? Então, é isso, ó. Estamos prontos, maravilhosos. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma bruma finalizadora com brilho ou sem brilho, aí minha sem brilho tá acabando, tá? E dá uma 30 centímetros, um sprayzinho, ó. Pra poder fixar a maquiagem. E estamos prontas. Ó. Ah, você vai fazer e vai postar? Fala pra mim. Você vai fazer, vai postar e vai marcar pra eu poder repostar você? Viu? Então, faz a maquiagem, pega a gravação, revê, faz, marca a Carla Silveira, marca o Inspira, Make Up Co, ok? E vem. Só vem, gente. É maravilhoso. Quando a gente se maquia, né? A gente se sente muito, muito, com a autoestima muito elevada. Não é verdade? É muito bom a gente se sentir bonita, né? Bonito. Porque os meninos também hoje estão maquiando, né? Então, eu deixo pra vocês. Obrigada, Rafa. Obrigada pela presença de todos vocês. Compartilha com as amigas, com as amigas. Compartilha aí, a live vai ficar gravada. dúvida e qualquer dúvida pode me chamar que eu estou à disposição, tá? Me chama no direct, depois eu passo o WhatsApp, clica aí no link da bio, saiba mais sobre o curso, né? Da... esses cinco modos, a gente chama de Built Home e vem fazer parte com a gente. Vem. Vem pra esse meio maravilhoso, mulheres incríveis, com autoestima elevada, um meio de desenvolvimento pessoal, que você vai ter um crescimento, né? Não só pra aprender a se maquiar, você vai aprender... Aí, ó, Claudinha é da Inspira, Claudinha linda, de três corações. Ai, que legal, Nádia, que legal. Vem pro Inspira, gente, sabe por quê? Você pode consumir de forma inteligente e participar de um ecossistema de desenvolvimento pessoal. Inteligência emocional, inteligência financeira, você vai fazer parte de um grupo de pessoas que querem que você fique bem, né? Hoje é difícil isso e eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem aqui conosco do Inspira. Vem experimentar, me chama e faz parte aqui de alguma live, de algum encontro, eu tenho certeza, tenho certeza. Gente, olha, tem meninas que chegaram aqui no Inspira sem saber nada, Rafa. A Mariane Kervis chegou no Inspira sem saber nada de maquiagem, né? Hoje ela detona, pode ir lá no perfil da Mariane Kervis que vocês vão ver, gente, a maquiagem dela é maravilhosa. Ela me passou de qualidade de maquiadora. Ela é maravilhosa, 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 tá? Então, não sabe nada, não tem problema. Eu tenho certeza. Claudinha também, não sabia nada. Hoje já se maqueia pra ir pras festas, né, Cláudia? Eu falei antes, falei antes. E arrasa. Isso é muito gratificante. Você vê uma pessoa sair do zero, né? de não saber nada, de não saber nem pegar num pincel, tá? E daí a pouco, gente, tá postando cada vídeo que você fala, meu Deus, que orgulho. Que orgulho. Obrigada, Rafinha. Um beijo pra vocês, ótimo fim de semana, que Deus abençoe você, sua casa, que todos fiquem bem, tá bom? Um grande beijo, posta aí as fotinhas e marca a gente. Beijão!